O acidente foi no bairro Industrial, no cruzamento das ruas Campo Largo e São Paulo, e envolveu essa moto e esse caminhão. De acordo com o que foi apurado no local, o caminhão seguia pela direita e, ao realizar a conversão para entrar na Campo Largo, acabou batendo na moto que seguia pela esquerda. A condutora da motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada à unidade de pronto atendimento municipal.